E aí pessoal do canal, tudo bom? Adriano aqui de novo com vocês, hoje eu trouxe uma coisinha diferente no canal É uma análise de um produto que eu acabei comprando e eu gostei muito E aí resolvi trazer para vocês que é a Xiaomi Band 3 Essa aqui é uma Band, na verdade eu comprei ela para fazer exercícios e tudo mais E acabou me surpreendendo e muito essa belezinha aqui, certo? Para quem não conhece a Xiaomi, a Xiaomi é uma indústria, uma empresa da China Que ela faz produtos, ao meu ver, de muito boa qualidade a um preço muito acessível Essa minha Xiaomi eu paguei em torno de 150 reais nela, já com frete Vou deixar até o link na descrição para vocês, quem quiser, tiver interesse em comprar Ela chegou um pouquinho amassada porque, bem, veio para os correios do Brasil Então acho que não preciso explicar muita coisa, né? E ela me surpreendeu, eu já estou usando ela há uma semana mais ou menos E eu achei bem legal, certo? Vou mostrar ela para vocês, colocar ela na caixinha, como se fosse um unboxing Para vocês verem como ela vem Então ela vem aqui na caixinha Nessa lateral aqui tem o manual de instrução dela, em chinês, né? Fazer o que? Mas tudo bem O carregador dela, um carregadorzinho USB, não vem o carregador de tomada Então você pode colocar depois no celular, no computador, para carregar A pulseira, para colocar no pulso, né? A pulseirinha relógio Ela é de uma borracha muito agradável, ela tem um chamado touch, né? Que eles falam Borracha touch, ela é como se fosse veludada E a Mi Band, propriamente dita Que é essa... Essa... Coisinha aqui Ela está... Inicialmente ela está no relógio Ela tem essa... Uma descida Deixa eu ver se dá para ver bem Contra a luz dá para ver um pouco melhor Como se fosse um botão Na verdade não é um botão, mas na verdade faz parte da tela dela Ela imita um botão Ao apertar, ele acende Na parte de trás nós temos o sensor de pulso, né? O sensor cardíaco E ao tocar, ela acende A tela é touch Então nós temos algumas opções, ó Por exemplo, notificações Onde a gente pode ter as... Tem as notificações do celular diretamente na Mi Band Nós temos aqui Atualizar Aplicativo Ele já está para fazer a atualização do aplicativo Ela faz a contagem de passos Certo? Ela faz A contagem da distância Ela faz Quantas calorias foram queimadas Aqui nesse caso Em forma de bateria Clicou no botãozinho Ela volta para o item inicial do menuzinho Frequência cardíaca Se você vai fazer um exercício de esteira Um exercício geral Você informa a sua Mi Band E ela vai começar a fazer uma contagem Diferente Dos batimentos cardíacos Ela vai fazer uma contagem diferente para você A cada um minuto Para você poder ter uma monitorada melhor E o mais aqui Que você tem mais algumas opções Como o cronômetro Você vai ter o localizador de dispositivo Quando eu aperto O celular que está pareado a ela Ele toca O ecrã aqui Que no caso é para você escolher as opções Do relógio As opções de visualização do relógio Você pode deixar ele De vários jeitos Que ele tem aqui Vou até mostrar alguns Vamos lá Segura o botãozinho Ele carrega E ele começa a mostrar as opções Posso deixar assim Que ele mostra o controle de passo Posso deixar só Mais simples Vamos voltar lá Vou Mais O touch Como pode ver Ele é bem fluido É bem rápido E Basicamente São essas as opções A minha Mi Band Se encontra Em português Certo Ela originalmente Vem em chinês Só que Eu percebi que Quando a gente Parei ela Com o celular Pelo menos Funcionou assim Eu utilizo o sistema IOS Com ela Não há problema algum Então eu utilizo ela Junto com o iPhone E ela funciona Super bem Todas as opções Dela funcionam Normalmente Com o iPhone E aí Ao Parear ela Com o celular Ele automaticamente Reconheceu O meu idioma Só que O meu celular Estava em inglês E aí Ele reconheceu Como em inglês E aí Eu percebi Falei Será que se eu colocar Em português Meu celular Ele vai reconhecer Meu celular em português E aí Eu coloquei ele em português No momento Que eu coloquei em português O meu celular em inglês Começou a atualizar Fez o download Do pacote De tradução Da própria Xiaomi E ela ficou Em português 100% Em português Totalmente em português Certo? Agora vamos para ver A carinha do aplicativo Mas antes da gente ver O aplicativo Se você não for inscrito No canal Se inscreva Deixa o like Deixa aquele Like maroto Para incentivar Trazer mais vídeos Desse tipo Para você conhecer Mais coisas Para apresentar Novos produtos Trazer novos vídeos Para vocês No canal Beleza? Vamos lá dar uma olhadinha No aplicativo Para ver como ficou Como é que é a cara Do aplicativo Certo pessoal? Olha lá O aplicativo é esse aqui Se chama Mi Fit Você pode fazer o download Diretamente Da Apple Store Da App Store Do iPhone No momento Que ele vai parear Ele vai parear Com a minha Mi Band Ele faz Ficando Eu fico 24 horas Por dia Com a Mi Band No pulso Então Mico 24 horas Por dia Com a Mi Band No pulso Olha lá Consegui sincronizar Agora Sincronizando 100% Com ela Sincronizou 100% Olha lá Ele já me traz Toda a análise Análise do sono Porque a galera Faz a análise Do meu sono Quanto que eu tive De sono profundo Sono leve Quando eu faço Um treino Um exercício A frequência cardíaca O meu peso Aqui se eu conseguir Ele mantém Uma meta De Passos Por dia Por dia Que você Quando supera Ela apresenta Para você Esses números De passos Uma conquista Que ele fala No caso aqui Eu consegui Na minha semana Consegui duas vezes Que eu vou fazer A conquista De 8 mil passos Diários Aqui você tem o item Atividades Que você pode Sincronizar Com o seu celular No momento Do exercício físico E aí você consegue Também ter Dados Daquele exercício Você consegue Comparar entre exercícios Se eu ando de bicicleta Eu gasto mais Se eu caminhar Eu gasto menos E por aí vai Aqui em perfil Nós vamos ter As opções Da Mi Band Então eu posso Ele permite Receber chamadas Ele não atende Chamadas Porque o Mi Band Ele não tem Microfone Para receber chamadas Porém Você pode recusar A chamada Através dele Você tem os lembretes De eventos Ela te dá um alarme Você tem os alarmes Provavelmente dito Despertador Digamos assim O alerta De ociosidade Tem os alertas De apps Que são Apps em geral Alerta de ociosidade Se você ficar Mais de uma hora Parado no mesmo lugar Ele vai mandar você Se levantar Se mexer Os SMS enviados Os SMS recebidos Notificação de metas Conquistadas Que é quando você Conquista aquelas metas De 8 mil passos E tudo mais E o não perturbo O não perturbo É o que? É para não ficar Atrapalhando Um certo horário Vamos por ter coisas Às 10 na noite Ela não fica mais Emitindo nenhuma Notificação Para você Eu gostei muito Da Mi Band Recomendo pessoal Espero que tenha gostado Do vídeo E eu vou Ficando por aqui Até a próxima Um grande abraço Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho